Olá pessoal como é que é tudo bem estamos aqui hoje para mais uma review a quarta do canal estamos aqui com os fones da Razer que eu comprei não foi em Portugal eu depois vou ver o preço em Portugal e deixei na descrição do vídeo deixem-me só procurar como se diz o nome direitinho que é para não estar aqui a dizer boba e gente isso é incontro aqui Está aqui, deixa eu ver o nome Razer Hammerhead, acho que é assim que se diz, se não for depois corrijam-me, ok? Não garanto que seja assim, mas pronto, vamos lá. Vamos começar, primeiro por mostrar o que? A caixa como é óbvio, vou puxar isto tudo aqui para o lado, caixinha, típica da Razer, preta e verde, diz aqui que tenho um ano de garantia, aqui de lado temos algumas especificações, deixem-me tentar arranjar aqui uma posição, em que, se ver assim, acho que dá para ver mais ou menos, deixem-me ver, isto foca, não, não vai ficar, e agora deixa que haver, pronto, não foca, mas eu vou ler, o que é que isto diz aqui por alto, é, Advanced Passive Noise Reduction, ou seja, um Advanced Reduction de barulho, tenho um corpo em alumínio, e, em Anset Passive Super Super Nor, Nor, Nor Clarity, no inglês, não é bom, como já sabem, mas pronto, é aquela base, aquela base, vou estar a fazer agora aqui assim, vou subir aqui um bocadinho o tripé, peço desculpa por isto, só vou ter que comprar, um tripé grande, mas, há outras prioridades, ok, pronto, Razer Hammerhead, Stereo 2.0, aqui, deixa eu ver, se eu consigo ligar aqui a luzinha, isto foca, pronto, não foca, mas, tenho um direcional microfone, compatível com, mobile devices, 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 aqui, deixa eu fazer aqui outro teste, agora, estou a gravar isto do meu telemóvel, com o P8 Lite, só que a minha luminosidade, não é a melhor, e então, está por assim, anda lá, foca, dá um jeito de um focaço, a minha maquinita está sem, sem bateria, logo as duas baterias, para me amazar, na hora que eu ia gravar, mas, aqui, diz os acessórios que traz, eu vou ler, traz uma, uma bolsa para transporte, que eu vou lhes mostrar, é esta bolsinha, aqui, muito simples, deixa eu só abrir, sim, muito simples, mas prático, traz um split, que eu vou lhes mostrar, está aqui, aqui, ou seja, para usarem, num computador, um 3,5, dá o microfone, e, o áudio, não é, este adaptadorzinho, aqui, ó, está a ver, pronto, e diz que traz mais, as, como é que isto são, deve ser borrichinhas para as orelhas, não é, depois, tem as especificações, assim, umas especificações, corpo em alumínio, usinado leve, isolamento avançado do ruído passivo, graves aprimorados, com clareza superior, depois, aqui, ainda tenho mais características, aquelas coisas de impedância, frequência, blá, 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 acho que isso não interessa, mas, pronto, já viram a caixa, eu agora vou abrir, isto aqui, aqui, eu abri para fazer assim um teste, para ver, como é que era, agora, vou puxar com muito cuidado, porque as borrachas, é um 31, que ela saia muito facilmente, e, cá está, pronto, está a ver, traz aqui, só ajeitar isto, para isto não cair, dois, quatro, seis, ou seja, traz três tipos de, tamanhos diferentes, depois, aqui em baixo, é onde vem, incorporados os cabos, e depois, os manuais, está a ver, e, e, para ver, em que é mesmo, da raiz, era, apesar de não ter sido comprado em Portugal, aqui, ó, e, o autocuante, que vai ir, para lá, apesar de já lá ter um, mas, vai para lá, querem ver, vai vir, para, aqui, minha coleção, está um pouco torto, mas, não, não problemo, não é, este vai ficar, acho que é assim aqui, para já, depois logo se vê, não é, logo se vê, pronto, os manuais, está a ver isto, vamos passar aos fones em si, deixa-me só ver, uma coisa importante, o carro tem um metro e trinta, centímetros, pronto, tem acabamentos, em metal, vou virar mais, para aqui, assim, para ver melhor, ou seja, esta parte, não estou a falar disto, vem cá, estou a falar, desta parte, aqui, estou a ver, é em metal, aqui, ó, esta parte preta, é em alumínio, não é em metal, desculpa, ele traz, não vai dar para perceber muito, bem, se eu fizer, fica a ver assim, está a ver, não dá para ver muito bem, mas, ele traz, como se fossem duas camadas, da borragem, estão a ver, uma, duas, ok, aqui, ah, microfone, tenho aqui, um botãozinho, que ainda não percebi, para que é, mas, deve ser, para atender chamadas, no, o, vou, tirar a lâmpete, ah, pois lá, estão a ver, tenho aqui, um botãozinho, não é, pois, este coisinho aqui, e o separador do cabo, também é em alumínio, ou seja, tudo em alumínio, as cores, como é óbvio, preto e verde, ou seja, o alumínio, preto, não é, e o cabo, o cabo é grande, ahm, 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 atenção mas são idênticos aqui por exemplo tem controlador volume este não tem mas este é um pro deixa ver se eu encontro aqui Razer Hammer Edge AmorHead Pro e AmorHead aqui acho que são estes é isto mas eles devem ter alterado o refeite ali ou não deixa aqui a ver ah não é igual não parece mas é igual só que aqui em vez de trazer isto é essa outra versão mais antiga não sei em vez de trazer o simbolozinho da Razer diz ah buy gamers for gamers ok mostrar aqui só umas fotografias para vocês verem as borrachinhas a bolsinha talvez mesmo a própria caixa já é diferente isto é outra é de ter sido outra versão que eles lançaram mais atualizado a seguir ai estes quase de certeza deixa eu ver deixa eu ver quanto é que isto aqui diz custa é Portugal os V2 que é mais 100 lá está V2 os meus é o AmorHead normal ok ahm 59 e 99 mas digo-vos uma coisa se procuram tanto para jogar como qualidade micro como para ouvir música no telemóvel é muito bom qualidade de som espetacular recomendo vivamente se procuras uns ahm estes tive a oportunidade de os dar ahm muito bons muito bons gostava de consegui-vos trazer uma review de um destes mas paciência ahm por acaso era uma coisa que eu gostava muito era ter uns Kraken Pro ahm isto é uma qualidade brutal com uns só na mão não esqueci a experimentar mas tipo uns na mão ahm e só de poupar as almofadas aquilo é um conforto espetacular pessoal espero que gostem deste vídeo pense desculpa para a minha maquineta estar sem maquineta já agora xiaomi e plony review no canal ahm primeira review ahm é que eu tenho duas baterias e as duas estavam descarregadas está ali a carregar por isso fiquem bem e até ao próximo vídeo abraço tchau 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 tchau